E o Shop Car está na Bom Nome Veículos, aqui, Siqueira Bueno 1270, fone 2915799. De segunda a sexta-feira, sempre das 8h às 19h, você vai encontrar todas as marcas com meu amigo Paulinho. Boa noite, Paulinho, tudo bom? Boa noite, Keira, boa noite, pessoal de casa. Eu acredito que hoje vocês vão encontrar grandes ofertas aqui na Bom Nome. Com certeza. Bom, vamos ver agora quatro ofertas sensacionais que o Paulinho separou a dedo pra você, sim, Boratazã. Esse carro é bárbaro, né, Paulinho? Isso, trata-se de uma Quantum GLS completa com todos os opcionais de fábrica, inclusive banco recaro e freios ABS. Valor de tabela, 1 bilhão e 400 milhões de cruzeiros e a Bom Nome vai vender só por 1 bilhão e 150 milhões, dá mais de 17% de desconto, Keira. Qual é a cor dessa Quantum? Verde pinos metálico. Maravilha. Bom, na sequência tem um carro pra toda a sua família, trata-se de uma Paraty. Qual modelo de Paraty a gente tem aqui? É um Paraty 4529, é o Paraty CL 1.8 mais completo, com Ray-Ban, bagageiro, todos os opcionais de fábrica. Preço de tabela, mais de 598 milhões de cruzeiros e a Bom Nome vendendo só por 570 milhões de cruzeiros a partir de segunda-feira. 570 milhões, essa cor é prata lunar? Prata lunar. Maravilha. Tarzan, vamos ver mais um carro. Este Ômega, simplesmente o absoluto, como a gente chama, na versão CD, é isso? Isso, na versão CD, Keira, a Bom Nome vai vender o mecânico a partir de 1 bilhão e 400 e o automático a partir de 1 bilhão e 700. É muito barato. Muito barato em relação ao mercado que você está aguardando lá fora, sabendo com essas mudanças econômicas. Bom, o negócio é o seguinte, vamos ver a mesa? Vamos, vamos lá pra mesa. Vem aqui, Tarzan. Antes, vamos dar uma passada pela Bom Nome, sabendo que você encontra todas as marcas, ó lá em cima, Volkswagen, Ford, Fiat e Chevrolet, você vai encontrar aqui na Bom Nome. E a mesa, eu vou mostrar pra você o seguinte, Paulinho, quanto tempo vocês trabalham com a mesa nesse sistema de fax e computadores interligados? Ah, mais de 6 anos, tá aqui lá. Há mais de 6 anos. E a gente entra aqui na Bom Nome? Pode entrar, Tarzan. E você começa a vislumbrar essa mesa, explica pra gente o funcionamento dela. Bom, Keyla, trata-se de um sistema, como a gente vem dito em todos esses anos de programa, de fax e computadores interligados com várias revendas, autorizadas e também revendedores do mercado paralelo aqui do Brasil. Aqui você vai encontrar o melhor preço. Com certeza o consumidor, com toda essa parafernália de informática que nós temos, vai encontrar o melhor preço, o melhor negócio e aquele atendimento da Bom Nome. Que o nome já diz tudo. Bom Nome, o nome já diz tudo. Ok. E se o concessionário do interior, de outro estado, quiser entrar em contato com você via fax, qual é o fax? 292-4100 e o nosso sequencial 291-5799. Lembrando pra você, consumidor, vale carro usado na troca, sistema leasing, financiamento até 24 meses e boa sorte no seu melhor negócio aqui na Bom Nome. Tá aí o Paulinho assinando Bom Nome em veículos. Rua Siqueira Bueno, 1270. Telefone 291-5799 e o fax, 292-4100. Quando você pensar num bom negócio, põe na sua cabeça. Bom Nome. Vem pra cá.